Emoção e embaraço na volta pra casa dos nove pacientes que vieram do Amazonas para se tratar da Covid-19 em Teresina. O embarque foi hoje à tarde, mas um deles não pôde seguir viagem com os demais. Quem conta essa história pra gente é a repórter Najla Rodrigues. Gratidão, alegria e vontade de chegar em casa. O que eles sentem ao saber que logo, logo estarão novamente em Manaus? Ai, essa é a emoção e alegria. Francinete, Isabel, Jaqueline, Daniela, Danilo e Leonardo. Estes são os cinco amazonenses que tiveram alta do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí. Eles foram os primeiros do grupo de nove amazonenses a se recuperarem completamente da Covid-19. Dona Francinete lembra o que passou em Manaus e fala também do tratamento que recebeu no Piauí. Vim com a minha fé, botei minha vida aqui em Piauí. Primeiramente, é o amor de Deus. Depois aqui, com as competências dos médicos daqui. Logo que receberam alta médica, a Secretaria de Saúde do Piauí os encaminhou para um flat em um hotel em Teresina, até o momento do embarque para Manaus. Eles estão com a gente desde o dia da alta médica. A gente vem fazendo um contato com as famílias e dando todo o apoio necessário para o retorno dele. O governo do estado do Piauí, em nome do governador Elton Dias, vem dando todo esse aparato para que eles cheguem bem na cidade deles, em Manaus. A volta para casa está com as horas contadas. Mais dos cinco pacientes autorizados a voltar para Manaus, apenas um não pôde embarcar. O venezuelano Leonardo Cova não estava com a documentação necessária para o embarque. Leonardo tinha apenas as cópias dos documentos. No aeroporto, os representantes da Secretaria da Saúde que acompanhavam Leonardo foram orientados a fazer um boletim de ocorrência. Mas a vontade de voltar para casa era tamanha que Leonardo chegou a entrar no avião, mesmo sem a documentação. Mas logo teve que sair para evitar maiores problemas na conexão. O venezuelano voltou para o hotel, mas com viagem para Manaus garantida, para este sábado, às 15 horas e 55 minutos.